Salve rapaziada, você é louco mano, você liga em mais um vídeo, já vai deixando o gostei aqui, isso é importante, é só clicar ali no dedinho pra cima, já era. Comenta aqui, vejo todos os comentários e todas as informações que você precisar pro seu negócio, aqui na descrição, link do nosso Telegram, do grupo, entra lá, várias informações sobre comércio, distribuidor de bebida e tudo mais. E também tem o link aqui pra você comprar a sua máquina de cartão da UOL, a melhor que existe no mercado, todas as opções, não sou eu que estou falando e sim o que a empresa está oferecendo. Só entrar no link e você pode ver todas as opções e promoções lá que tem, eu recomendo a Moderninha Pro 2 ou a Smart, que são as maquinetas que emitem o comprovantezinho. Isso é muito importante, principalmente no distribuidor de bebida, depósito ou adega, você emitir o comprovantezinho de venda, tá bom? Daí tem cartão de débito internacional, você já tem uma conta da PagBank, cara, seu dinheiro cai na hora, você já pode utilizar, fez a venda, você já pode utilizar o dinheiro. E lembrando, acho que um prazo de 3 meses ou até 10 mil, acho não, é isso mesmo, um prazo de 3 meses ou 10 mil reais, tá? A partir do momento que você ativa sua maquineta, você paga zero de taxa, tanto no débito como no crédito, beleza? Então, se liguei, recado está dado, entra aqui na descrição desse vídeo, tem todas as informações que você precisar, beleza? Bom, é isso aí, pausei para atender o cliente, né? Então, estou esperando a Box trazer meu pedido aqui, e o cara criou uma coisa que, tipo, eu não tenho, acabou ontem, né? Mas, enfim, mais uma vez lembrando a você, está chegando agora nesse canal, cara, tem várias dicas para você tocar o seu negócio, para você iniciar com muito pouco dinheiro, tá? Então, já se inscreva aqui, ativa o sininho de notificação, para você receber, né, as notificações de todos os vídeos de dicas que eu postar para vocês, tranquilo? Se liguei, então, vamos mostrar o pedido de hoje. Lembrando que eu comprei só na Estilos, cara, tem uma novidade na Estilos, mano. Eles estão aceitando cartão de débito e crédito agora. Tipo, eu não sei se cobra um porcentagem em cima, certo? Do crédito, eu passei no débito, né? Então, achei muito interessante, porque andar com dinheiro é meio complicado, né? Então, eles passaram no débito, não cobraram nada, né? No crédito, tem que verificar lá, tá bom? Mas a Estilos está aceitando cartão de débito e crédito, tá bom? Não sei se estão trocando a direção, enfim. Olha só. Ah, passei também na casa de embalagem, né? Aquela casa de embalagem que eu mostro para vocês quando eu faço o Daily Vlog. Olha só, comprei esses copos de 500 para fazer os kits de chevetão. Tem embalagem para fazer os kits de carvão, né? Vai chegar carvão a granel hoje. Sacolinha para colocar até 5 latinhas de cerveja. E a sacola reforçada para colocar caixa de cerveja com 12. Bom, parte do pedido. Dois pequezinhos de Budweiser Long Neck e também de Zerminoth Ice. Temos aqui três faras de Coca-Cola, um de safadão. Esse energético sai bastante, que ali é barato, né? Dois litros, cara? R$5,99. Você é louco, se liga. Peguei Fire Horse de novo, que saiu bastante, tropical e normal. Eu vou experimentar hoje um normal de zero, que é melhor que o safadão. Não sei. Enfim, né? Peguei refrigerante xereta, né? Peguei tubaína e guaraná, que são os que saem mais. E é um refri de dois litros que eu consigo vender a R$3,99 aqui, tá? Eu pago R$2,85, se não me engano. Bom, a Coca subiu bastante, R$5,99. Eu acho que eu vou ter que subir a Coca aqui, porque, cara, não vai apagar nem a luz, né? Então vamos lá. Vamos para os litros, né? Temos aqui, de litro foi R$137,07. Peguei bastante coisa, inclusive aquele gin diferenciado que saiu bastante aqui. Ó, temos aqui... Ah, peguei esse casal picolé aqui, que sai bastante suave. Ontem me pediram. Tá saindo um por noite, na verdade. Lembrando que eu não vendo muito vinho aqui, né? Então peguei dois suave, peguei dois pinheirense, estão aqui. Aqui estão os gins. Esse vídeo vai ficar meio longo, mas enfim, né? Olha só. Peguei esse aqui que eu não tinha pego ainda, ó. Gin intenso, doce, né? Rosinha, eu não tinha dele ainda. Enfim. Daí esses aqui, ó. Eternite, que saiu bastante. Daí eu peguei o vermelhinho, o tropical tá lá ainda e o verde também tá lá. O tropical tá lá? Tá. Então eu peguei o rosa e o vermelhinho que saiu, né? Frutas vermelhas. Beleza? Peguei duas Nikita, geralmente eu pego de caixa, porém eu tenho umas três ali ainda. E peguei uma Jurupinga. Tô pagando muito caro de Jurupinga. R$16,90 eu tô vendendo R$19,90. Tá meio caro. É, não te juro o amor, mas te juro o pinga. Eita lasqueira. Bom, beleza. E o que tem aqui? Ah, e peguei dois Blue também. Essa pinga azul aqui sai bastante mesmo. Uma herada gosta, né? Então, beleza. Os litros foram isso daqui, né? Vamos lá, então. Olha só. Bom que a porta abre na lateral. Os dois lados, mano. Se liga. O Berlingon tá ficando novo. Agora eu vou pegar um troco. Vou trocar os quatro pneus. Ficou R$900,00. Alinhado e balanceado. Né? Aro 14. Vai que vai. Vamos lá para o pedido de fardo, certo? Peguei cinco caixas de Amistel. Peguei 15 caixas de Brahma. Duas Buds Long Neck. Os pequezinhos com seis, né? Quatro fardos de Coca-Cola. Se liga lá. Meu Deus do céu, cara. Tá caro, hein? R$5,99. Enfim. Infração. Corote Tutti Frutti eu peguei. Fazia tempo que eu não tinha aqui. Peguei um fardo de Safadão. Dois Fire Horse. Um Tropical normal. Esmeralphize. Paguei R$4,49. Se liga. Tô vendendo R$5,99. Tá bom. Kaiser eu peguei três caixas. Proibido eu peguei sete caixas. Porque eu tenho quatro ainda, se não me engano. Não, oito. Eu tenho oito caixas proibidas. Tenho doze caixas de Brahma gelada. E oito de Skol. E cinco de Kaiser. Se não me engano, não me está em dia nenhuma, mano. Daí peguei uma tônica. O pessoal tá pedindo bastante. Eu não sei onde tá essa tônica, mano. Tá aqui debaixo. Ó, pegou as fileiras aqui. Enfim. Peguei a tônica. Vou vender a três pila, né? Tá R$2,19. Dá pra vender a três, tranquilo. Xireta Guaraná. Dois Litros. Beleza. Xireta Guaraná Dois Litros. Enfim. Tubaína e Guaraná. Foi isso que eu peguei hoje. Acabei esquecendo, né? Poderia ter pego Quatt também. Guaraná Antártica. Mas é uma coisa que eu já tenho aqui. E como vocês sabem, eu trabalho... É... Tipo, eu compro assim. Eu trabalho assim. Eu trabalho com dinheiro. É... De curto prazo. Ou seja, eu vendo hoje. Vendo durante o dia, à noite. E compro no outro dia. Tá? Não tenho muito dinheiro pra ficar investindo em estoque parado, né? Até porque refrigerante é uma coisa que vence rápido também. Então, tem que ficar de olho no vencimento, né? Principalmente nos depósitos. Porque assim, o pessoal não vai te vender nada vencido, certo? Mas pode te vender algo com o vencimento curto. Então, você tem que, tipo, olhar e ver se você vai conseguir vender o produto naquele prazo, né? Porque se você se apertar, você vai ter que dar preço e custo, enfim. Vai ter prejuízo. Beleza? Então, esse é o pedidão. Vou pausar aqui. Vou descarregar tudo. Vou colocar aqui, ó. Pra vocês verem como que fica. Porque aqui tá bem esparramado. Mas tem muita coisa nesse carro, mano. Esse carro é grande. Tem muita coisa aqui. Inclusive, até lá na frente que eu já mostrei pra vocês. Tá bom? Vou descarregar aqui e já mostro aí. Bom, consegui descarregar. Beleza? Pra tirar esse carro, tá ajudando bastante. Vamos lá, então. Eu sei que o pessoal quer saber. Olha só quanta coisa deu, pessoal. Olha só. Se liga aí. Muita coisa, né? Bastante mesmo. Eu acho que deu 1148 uma nota e 137 e pouco outra. Ou seja, menos de 500 reais, né? Menos de 1300 reais, na verdade. Tudo isso aqui, ó. Beleza? Então, vamos lá. Eu sei que vocês querem saber os valores dos litros. Lembrando que isso varia muito, né? Varia muito de região pra região, inclusive de estado pra estado, tá? Pelo fato do ICMS, essas coisas. Vamos lá, então? Coloca aqui, ó. No chão mesmo. Casal Piccoli. Esse daqui, ó. De 900... 750 ml, na verdade. É suave, tá? Esse vinho é muito conhecido aqui. Pelo menos na região, né? De Curitiba. Casal Piccoli, 5,99. Eu vendo ele a... 9,99. Vende bastante. Chope de vinho, 7,30. Mano, subiu. Peguei só um. Draftzinho, né? Esse daqui. Vou pegar depois na Dinho, né? Já sai mais barato, na verdade. Coquetel, 10,70. Vendo a 14,99. Peguei dois. Coquetel Blue. Esse azul aqui. Então, tá um precinho bacana. Não tá tão caro, não. Vamos lá. Gin, Eternite, 14,99. Eu vendo a 19,99. Esses ginhas aqui, ó. Eternite. Acho que é assim que se pronuncia, né? Bom, são fortes pra caramba. Cé, louco. Se liga. Peguei Gin Intention. Esse rosinha. Né? Um pouquinho caro, na verdade. 16,50. Vou vender, sei lá. A 19 e... É Traumberry, né? Traumberry Doce. Eu vou vender lá 19,99. Tá barato ainda. Juro Pinga, 16,90. Eu vendo a 19,99. Pinheirense, 5,90. Eu vendo a 7,99. Oito pila, né? Vodka Ascove. Ó, o Pinheirense aquele lá, tá? Cadê Ascove? Ascove tá aqui. Acabou minha Ascove. Vendi tudo, mano. Sai louco. Tem que pegar de caixa. Pegar num preço bom, né? Paguei nela 10,90. Vou vender, sei lá. Uns 16, mano. Por aí. Enfim. Vodka Eternite Frutas. Frutas... Esse aqui. Tá? Paguei 11,90. E a vodka Nikita. Peguei duas. 6,70. Na caixa saí 6,30. Essa Nikita que eu saí bastante. Eu faço o kit com o energético Safadão, o Fire Horse. Tanto o tropical como o normal. Faça 15 reais o kit, tá? Eu tenho umas 3, 4 ali ainda. Então eu não peguei caixa. Peguei só picadinho. Então esses são os litros soltos. Certo? E o preço das... Da cerveja, mano. E corote. Ó, Amistel eu paguei 2,29 na lata. Eu vendo a 3, né? É, eu vendo a 3 solta. 31,90 a caixa. Certo? É, Brama Lata eu paguei 2,2. Tá aqui. 2,2 na Brama Lata. Eu vendo a 28,90 a caixa. Ou 2,50 a lata. Beleza? Corote eu paguei 2,35. Tá barato. Tem lugar que subiu. Principalmente na Duarte subiu um pouquinho. Né? Tuti Frutti eu não tive. Vou colocar lá, ó. Vai ficar top. Paguei 2,35. Coca-Cola 5,99. Já falei pra vocês. Tá ali. Parece que essa Coca tá gelada, mano. Se tiver gelada vai molhar. Molhar o rolê, né? Porque, pince. Vou ter que colocar na geladeira. Senão vai chocar o bagulho. Não sei se tá gelado aqui o bagulho. Tem... Tá parecendo que tá gelada, mano. Tá fria. Parece que tava na câmera fria, sei lá. Enfim. O vencimento dela tá bom. É... Corota Tuti Frutti. Já falei. Coca-Cola. Falei. Energético Safadão 3,29. Esse aqui, ó. 3,29. Vendo a 5,99. Tá bom. 22 do 5. Tá. 21 do 1. Nossa, a validade tá longa. Tá muito bom. Vamos lá, então. Energético Fire Horse. Esse aqui, ó. O Fire Horse... Fire Horse Frutas. E o tradicional 3,49. Ambos o mesmo preço. Geralmente o Tropical é mais caro. Nessa linha aqui tá... Tá o mesmo preço, tá? Energético Fire Horse. Ice. Smir-9 faz. Smir-9 faz. Peguei... Cadê? 4,49. Tá aqui. Eu não vou ficar mostrando a nota, tá? 4,49. Vendo a 5,99. Kaiser. Peguei 36 unidades, tá? 1,76. Eu vendo a 2,25. Cadê a Kaiser? Tá ali. Peguei 3 caixas, né? 3 vezes 12, 36. Isso mesmo. Peguei Skol. 3 caixinhas. Tá ali. A Skol eu peguei 1,95. A Skol tá abaixo, né? Não sai quanto a... A Brahma. Tônica eu peguei 2,19. Vou vender a 3 reais. Essa tônica aqui. Bastante gente tá pedindo. Então eu peguei da Antártica. É, da Antártica e vou vender a 3 pila. Xereta. São esses dois aqui. Peguei Tubaina e Guaraná. Paguei 2,85. Vendo a 3,99, tá? Coca, 5,99. Vendo a 6,99. Red... O... Cadê? Fire Horse. Fire Horse. Cadê, mano? 3,49, tá? Eu vendo a 6... A 5,99. Também. Tá bom. Proibida. Tá proibida? Eu não falei proibida, né? Proibida eu peguei 7 caixas, mano. Paguei 1,55 a lata. Vendo a 2 reais. Ou 21,90 a caixa. Amistel 31,90. Coca... É... Skol. 28,90 a caixa. 24,90 a... Kaiser. Né? E é isso aí. Os preços aqui. Beleza? E o Corote vende a 3,50. Paguei 2,34. Então, tô ganhando em centavinho aí. 15 centavos? 1,15, né? Tá bom, né? Tá bom. Então é isso aí. Compra de hoje. Já ficou grande o vídeo. Nossa, 12 minutos, mano. É... Mas é isso aí mesmo. Dê o seu like aqui, ó. Comenta. Eu vejo todos os comentários. Todas as informações na descrição desse vídeo. Link pra você comprar uma maquineta pela metade do preço. Moderninha Pro 2. Eu recomendo pra você. Melhor opção aí é a UOL. Hoje pode pesquisar você mesmo, tá? E veja todas as vantagens aí que as empresas oferecem. E você vai, no final, ver que a UOL, né? Não tem conversa, mano. É boa em todos os lados, tá? Então, clica no link e entra lá. Veja todas as opções de máquina. Tem várias opções. Porém, eu recomendo a que emite o comprovantezinho impresso. Que é a Moderninha Pro 2, tá? Ou a Smart. Beleza? Então é isso aí. Ficando por aqui. Lembrando que o meu Instagram tá aqui na descrição desse vídeo também. Siga lá meu Instagram. Eu sempre tô postando stories, trocando ideia. Fazendo ao vivo. Então, é nóis. Tamo junto. Fechou? Beleza? Ficando por aqui. Forte abraço. E é nóis. Se é louco. Se liga. Só vai, mano. Até o próximo vídeo, hein? Até o próximo vídeo.